Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Goretti Wozniak, de Geografia. Estamos aqui para mais uma aula, para desenvolver aí uma retomada do que a gente trabalhou sobre a região norte e a região centro-oeste. E aí vamos dar uma relembrada, fazer alguns exercícios para que vocês recordem os conteúdos e fiquem bem antenados em relação a eles. Mas antes disso, vamos ali alguns recadinhos importantes para o início da nossa aula. Primeira coisa, tenha o material em mãos para que vocês possam acompanhar adequadamente a aula. Caderno, lápis, caneta, tudo isso para vocês irem anotando explicações, informações, dúvidas, realizarem os exercícios aí no caderno durante a nossa aula. É bem importante vocês acompanharem ali e terem, né? Fazer a atividade obrigatória para o registro da presença. Então, vocês entram no aplicativo, clicam no link número 1 lá e aí realizam a atividade obrigatória. E enviam, claro, e fica o registro da presença de vocês. Então, bem importante fazer esse processo para que tenha lá a frequência de vocês registrada como se vocês estivessem respondendo a chamada. Façam também os outros exercícios do aplicativo que estão lá. Então, terminou a aula, vão lá, realizem os exercícios que estão disponíveis para que os professores possam acompanhar o rendimento de vocês. Saber se vocês estão conseguindo, se tem dúvidas, tudo mais, é preciso que vocês realizem as outras atividades. Aqueles alunos que estão com dificuldade de acessar o aplicativo ou qualquer coisa do tipo, entram em contato com a escola, pedem o material impresso, também realizam as atividades, devolvem na escola e o professor poderá também acompanhar aí o teu rendimento, a realização das atividades. Certo? Dito tudo isso que é bem importante, então vamos lá para o objetivo da nossa aula de hoje. A ideia é o quê? Retomar os estudos sobre as regiões Norte e Centro-Oeste, que foram as que nós estudamos ali, características populacionais das duas, certo? Pensando ali na questão cultural, demográfica e de ocupação. Foram os três temas que nós trabalhamos. Ocupação desses territórios, desses espaços geográficos, características demográficas e características culturais, justamente para entender essa diversidade cultural da população brasileira. Ok? Então vamos pensar um pouquinho ali. E como isso influencia nas características da população do Brasil? Então quando eu estudo a população brasileira como um todo, eu sei que existem diferenças e peculiaridades em cada região. Certo? Por isso que a gente estuda aí separadamente cada uma delas. Então vamos pensar juntos lá. características gerais dessas duas regiões e o quanto isso implica no que é a população brasileira e quais são as semelhanças e diferenças entre as características populacionais dessas duas regiões. Existe alguma semelhança ou alguma diferença entre população da região Norte e população da região Centro-Oeste? Então vamos estabelecer ali algumas diferenças para a gente entender direitinho também. Certo? Vamos relembrar lá juntos. Então ali nós vamos ter região Norte. O que nós vimos? Ocupação populacional, aspectos demográficos, aspectos culturais e as comunidades tradicionais. Foi isso que a gente desenvolveu sobre a região Norte. Então ocupação, como chegou a população lá? Quem compõe essa população? Aí quando eu falo em aspectos demográficos, quantitativos, taxa de natalidade, mortalidade, alguns aspectos ali que a gente viu, taxa de urbanização dessas regiões, né? Aspectos culturais, quais são as festas, as danças, comidas típicas que refletem a cultura da população da região Norte e as comunidades tradicionais, que são aqueles povos que vivem tradicionalmente em determinadas áreas da região e que têm algumas características específicas por estarem localizados nessas regiões. E aí, da região Centro-Oeste, o que nós tivemos? A mesma coisa. Então foram duas regiões diferentes, mas os conteúdos que a gente desenvolveu foram iguais justamente para entender essas diferenças ali ou semelhanças entre as duas regiões, né? E aí então, primeira coisa, o mapa que já é conhecido de vocês, que a gente sempre traz ali para desenvolver o trabalho, né? Quando eu falo em quem ocupava esse espaço geográfico antes da chegada ou até a chegada dos colonizadores dos povos imigrantes vindos de outras partes do mundo. Então nós tínhamos os chamados povos nativos, esses povos que já viviam aqui e que eram diversos em termos de características populacionais. Não era apenas um grupo, mas eram vários grupos étnicos que formavam essa população. Então quando eu penso em região Norte, nesta porção aqui, os principais grupos que eu vou ter ali dessas etnias que ocupavam a região Norte são os Caribe, Tupi-Guarani, Pano e Aruaque, né? Distribuídos aqui na região Norte, certo? Então Tupi-Guarani é esta na porção aqui mais central, Aruaque nós vamos ter aqui mais ao sul, o oeste e norte da região, Caribe, bem ali na porção setentrional ou norte, né? Então nós temos ali distribuídos e Pano que é bem aqui na porção oeste onde fica o Acre, na região ali entre o Acre e o Amazonas. Então localização desses grupos, claro que eles eram subdivididos em grupos menores também em alguns casos, mas para a gente entender os grandes grupos étnicos indígenas que viviam nesta região até a chegada dos colonizadores, então nós temos a relação ali, certo? E aí na região centro-oeste nós vamos ter que grupos? Então está lá Tupi-Guarani, G e Aruaque, que compõem aqui os grupos principais que faziam parte da região centro-oeste até a chegada dos colonizadores. Então ali grupos, o único, diferente que nós vamos ter aqui é o Pano que só estava presente na região norte e não na região centro-oeste. Aí na região centro-oeste e aqui também na região norte, nós vamos ter ali o registro de alguns grupos menores, né? Outros grupos ali. Então entendendo um pouquinho como era a ocupação dessas áreas antes da chegada dos colonizadores. Continuando lá, então vamos pensar ali na região norte. O que nós vamos ter de característica? Possui a maior população indígena. Então onde está concentrada hoje a maior população indígena no Brasil? É na região norte, tá? 98% das terras indígenas do Brasil estão na região da Amazônia. Por isso essa porcentagem elevada ali, porque já é uma área de preservação. E também a gente viu que a relação desses povos, desses grupos étnicos com o meio ambiente é extremamente sustentável, de cuidado e de somente retirar aquilo que era necessário. Então daí a importância deles estarem também em áreas que têm algum tipo de proteção, inclusive pela legislação, né? Através das leis brasileiras ali, tá? A ocupação da região norte começou com o povoamento no litoral. Então em 1616 a gente teve a fundação de um vilarejo ali próximo do litoral, né? A partir das expedições portuguesas. Lembram que a gente também falou que tiveram as expedições espanholas desbravando ali, conhecendo a região, através do curso dos rios. Mas a fundação do primeiro vilarejo ali foi em 1616. E esse vilarejo, esse local ali depois vai se tornar Belém do Pará, tá? E também nós vamos observar que tivemos alguns obstáculos. O que que pode impedir a ocupação de uma área? O que que caracterizou dificuldades de ocupar a região norte? Então nós temos ali, clima quente e úmido, clima equatorial, difícil, né? Pra quem não estava habituado, principalmente os europeus, que vêm de uma região mais fria, se habituar a essas características. Floresta fechada e densa, também é uma característica específica da região norte, né? E aí dificultou a dominação dos povos nativos. Então nós vimos ali atrás quantos povos nativos existiam naquela área e a dominação desses povos pra poder dominar, tomar posse da terra era também uma dificuldade enfrentada ali pra ocupação da região norte, certo? As missões e as migrações tiveram um papel bem importante nessa ocupação da região norte. Então nós tivemos ali espalhadas ao longo do curso dos rios a instalação das missões, que eram aquelas expedições, vamos dizer assim, dos padres jesuítas, que vinham, se instalavam, catequizavam os índios, ou seja, ensinavam a religião dos colonizadores para os povos indígenas e assim conseguiam de forma mais fácil dominar essas áreas. E as migrações, ou seja, pessoas que vieram de outras partes do Brasil e do mundo para ocupar essa região, também contribuíram ali pra formação da população da região norte. Ok? Continuando lá então. E quando eu falo de ocupação do centro-oeste, foi exatamente igual ao norte? Quais são as diferenças que nós vamos ter ali de ocupação do norte e do centro-oeste? Então, quando eu penso em centro-oeste, eu considero as expedições dos bandeirantes. Eles saem de São Paulo em direção ao interior em busca de riquezas para desbravar essas terras e para buscar ali principalmente recursos minerais, que era o principal interesse, que tinha valor agregado maior, valia mais. Então, aí você tem essa ida dessas expedições para a região centro-oeste, o que acaba ali fazendo com que surjam núcleos, vilarejos, enfim, instalações, que depois vão se tornar cidades, são as ocupações que aconteceram ali na região. Tivemos alguns projetos de governo que incentivaram a ida para a região centro-oeste. Se eu comparar com outras regiões do Brasil, principalmente as que estão próximas ao litoral, eu digo que a região centro-oeste teve uma ocupação tardia, ou seja, demorou a ser ocupada, por estar bem no interior do Brasil, assim como a região norte, e mais ainda do que a região norte. A região norte foi ocupada primeiro do que a região centro-oeste. E aí nós vamos ter ali a chamada marcha para o oeste, lembram que a gente falou a respeito dela? Que é justamente esse incentivo do governo para que as pessoas saiam de outras regiões e ocupem o centro-oeste. Aí nós vamos ter ali, as primeiras áreas de ocupação foram Seres e Dourados. São duas cidades ali que surgem a partir dessas expedições, dessas migrações, desses movimentos em direção ao centro-oeste para a ocupação. Entre 1960 e 70, nós vamos ter a intensificação dos projetos e dos incentivos do governo para ocupar essas áreas. E nós temos ali uma questão bem importante, que é a construção de Brasília como a nova capital do Brasil. Lembra que a gente falou a respeito disso também? Então, o que faz com que as pessoas se desloquem para aquela região, para trabalhar, para ajudar na construção da capital, e depois acabam fixando moradia, se instalando lá e permanecendo na região. Então, população, então pensando um pouquinho em dados quantitativos, né? Quanto eu tenho de população em cada uma das regiões, em cada um dos estados, dessas duas que estamos falando, da região norte e centro-oeste, e isso representa quanto em porcentagem da população brasileira. Então, está ali. Na região norte, nós vamos ter, nos sete estados ali, cada um apresentando a sua população absoluta, ou seja, o total de habitantes de cada estado da região norte. Então, o Amazonas ali, em torno de 4 milhões. O Pará, que é o mais populoso, 8,6. Roraima ali, que é o menor, né? O menos populoso, com o menor número de população, 605 mil. Depois, Rondônia, nós vamos ter ali um pouco mais, 1,7 milhões. O Acre, com 881 mil. O Amapá, com 845 mil. E o Tocantins, com 1,5 milhões. Então, quanto de população eu tenho em cada um deles. O que a gente observa aqui? Que o Pará e o Amazonas são os que têm a maior concentração de população. Que alguns dos projetos e a forma de ocupação da região fez com que essas áreas tivessem a maior concentração de população. Que as pessoas fossem para lá e se fixassem nessas áreas. Certo? E na região centro-oeste, o que nós vamos ter? Nós vamos ter lá, no Mato Grosso, quase 3,5 milhões de habitantes. Mato Grosso do Sul, 2,7 milhões. Goiás, com 7 milhões. Então, olha a diferença que nós vamos ter aqui. E o Distrito Federal, com 3 milhões. Claro que daí também não podemos esquecer da relação diária, né? O tamanho desses territórios dos estados relacionado com a quantidade de população, que a gente chama de densidade demográfica. Atividadezinha ali. Compare e explique como ocorreu a ocupação da região norte e da região centro-oeste. Responda lá e a gente já volta para corrigir. little Grosso do Sul do Sul. O para fazer a legenda... Tchau, tchau. 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 Voltamos ali com o exercício então, como ocorreu a ocupação da região norte e centro-oeste? E aí nós vamos dizer que a região norte começou com o povoamento do litoral em 1616, né? Expedições espanholas e portuguesa e também nós já tínhamos a presença dos povos nativos ali dos indígenas na região. E o centro-oeste? Foram as expedições dos bandeirantes vindas de São Paulo em busca de riquezas e de fato para ocupar essa região, certo? As primeiras cidades ali, as primeiras ocupações, então nós vamos ter Cáceres e Corumbá mais na porção oeste, né? E os projetos do governo incentivam essa ocupação ao longo do tempo, principalmente ali com a construção da capital, que foi o que atraiu muita população. Continuando lá, mais uma atividadezinha. Entre os estados da região norte e centro-oeste, qual apresenta a maior população absoluta? E qual apresenta a menor população absoluta? Então respondam lá e a gente já volta para corrigir. 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 Voltamos ali com o exercício sobre população absoluta dos estados das duas regiões, né? Então, quando eu penso ali em região centro-oeste, o que apresenta a maior população absoluta é Goiás e a menor, Mato Grosso do Sul. Lembrando que, na verdade, eles são bem próximos ali à quantidade de população dos estados da região centro-oeste, né? Tendo uma variação maior ali para a região norte, o maior é Roraima, bem simplesinho ali, fácil de pensar. Quanto à distribuição da população, quanto à distribuição da população, o que a região norte é a segunda menos populosa com uma densidade demográfica de 4,12 habitantes por quilômetro quadrado. Justamente por ter o Pará e o Amazonas que apresentam uma população em número mais elevado, né? População absoluta. O centro-oeste é a menos populosa. Então, menos populosa, depois em seguida, a segunda menos populosa é o norte. São as duas regiões que têm a menor população, as menores populações, se eu pensar em regiões do Brasil. E tem uma densidade demográfica ali de 8,75, principalmente por causa do Distrito Federal e da grande concentração de população no Distrito Federal, certo? As duas regiões apresentam a população irregularmente distribuída, com concentração maior, próximo das capitais. Isso é uma característica semelhante entre as duas regiões ali, certo? E aí o mapa que mostra para nós, só para vocês relembrarem lá, como que é a distribuição da população no Brasil. Se a gente olhar aqui, entre região norte e centro-oeste, nós temos algo muito próximo entre as duas, né? Concentração nas capitais da população, né? E outras áreas com vazios demográficos, ou seja, vazias de população. Ora por causa da atividade de agricultura, principalmente, ora por causa da presença da floresta. São os motivos ali. Outra atividadezinha lá. Então vocês vão fazer a leitura das frases sobre a distribuição da população nessas duas regiões e vão marcar verdadeiro ou falso. E nós já voltamos para corrigir. Outra atividadezinha lá. 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 Tchau, tchau. 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 Voltamos ali com o exercício, então ficaram algumas frases para que vocês colocassem verdadeiro ou falso em relação à distribuição da população do norte e do centro-oeste. Então o que nós tínhamos na primeira ali? Tanto o norte quanto o centro-oeste, a população está concentrada nas capitais. O norte apresenta densidade demográfica maior que o centro-oeste. Letra C. As unidades federativas do centro-oeste apresentam população absoluta em torno de 3 milhões de habitantes, exceto Goiás, que tem 7 milhões de habitantes aproximadamente. A letra D. O estado mais populoso do norte é o Pará. A letra E. O Distrito Federal apresenta a menor densidade demográfica do centro-oeste devido à sua extensão territorial. Então vamos ver como é que ficou ali, o que é verdadeiro, o que é falso dessas frases? Então está ali. A letra A. Verdadeiro. Tanto no norte quanto no centro-oeste a população está concentrada nas capitais. Letra B. Falso. O norte apresenta densidade demográfica maior que o centro-oeste. Não, o norte é em torno de 4 habitantes por quilômetro quadrado. O centro-oeste é em torno de 8 habitantes por quilômetro quadrado. A letra C. Verdadeiro. As unidades federativas do centro-oeste apresentam população absoluta em torno de 3 milhões, exceto o Goiás que tem 7 milhões lá. Letra D. O estado mais populoso do norte é o Pará. Sim, com quase 8 milhões lá, em torno de 8 milhões, né? E depois em seguida vem o Amazonas. E a última ali, letra F. É falso, né? A letra E. O Distrito Federal apresenta a menor densidade demográfica do centro-oeste devido a sua extensão territorial. Na verdade, é o contrário. Por ele ter uma área menor, ele apresenta uma densidade demográfica maior, porque tem uma população absoluta ali elevada para o seu tamanho, vamos dizer assim. Certo? Então, está ali a sequência bonitinho da resposta que vocês deveriam ter chegado. Vamos pensar um pouquinho nos aspectos culturais das duas regiões. O que nós vimos lá que refletem a cultura e a diversidade cultural dessas regiões e, portanto, do Brasil, né? Então, na região norte, o que nós vamos ter ali? Entre os pratos típicos, as comidas típicas, a gente tem o açaí que nós falamos que caiu aí no gosto de todas as regiões do Brasil. É um prato que você encontra hoje para ser consumido, né? O tacacá, o pato no tucupi. Então, são sempre pratos relacionados ali com peixes, com essas características ali da própria região, alguns elementos que fazem parte da floresta, como é o caso do açaí, que compõem ali a alimentação e influenciado também pela cultura indígena, né? Principais festas populares, nós falamos bastante do Sírio de Nazaré e da festa ali do Boi Bumbá, que é representada pelo Festival de Parintins no Amazonas, né? Como se fosse o carnaval ali, comparando, na região norte, que expressam ali a cultura da região. As danças, então nós vamos ter Boi Bumbá, o Carimbó, as cirandas, entre outras, né? Então, são várias danças ali que expressam as características da população que ocupou aquela região. Entre as lendas, o que nós vamos ter ali? A do Irapuru, que nós falamos, a das Guerreiras Amazonas e outras mais que a gente poderia relatar ali para vocês. Artesanato, influenciado também pela cultura indígena, principalmente o que a gente destacou lá foi da cerâmica marajoara, né? Dos povos indígenas que vivem ou que viviam na ilha de Marajó e ainda tem essa referência ali na questão da produção de cerâmica e outros artigos também. Região centro-oeste, o que nós vamos ter de pratos típicos? O arroz com pequi, o pequi é um fruto lá típico da região, então que é utilizado na culinária. Nós vamos ter a influência dos países vizinhos e por isso nos pratos nós temos a referência ali também de países vizinhos, como a chipa e a sopa paraguaia, né? As saltenhas, que é a influência da Bolívia e o tererê, que é uma espécie de chimarrão, só que é feito com água fria. Então, são algumas características. O centro-oeste teve influência tanto de imigrantes de outras partes do Brasil, como por estar próximo ali, fazer fronteira, divisa com países vizinhos, também recebeu influências culturais desses países, né? Que se refletem, inclusive, ali na questão dos pratos típicos. As festas populares, as duas principais, são as cavalhadas e o fogaréu. As danças, nós vamos ter a catira, que é muito conhecida e difundida, inclusive para outras partes do Brasil, mas que é uma referência ali do centro-oeste. Entre as lendas, nós tratamos lá do Arranca Línguas e da Casa das 365 Janelas. E o artesanato, nós vamos ter canoas e remos que são feitas pelos indígenas e que têm desenhos e motivos ali relacionados com a região, refletindo essa influência indígena ali também. Além de outros ali, como a confecção de cestas e tudo mais. Então, bem diversos, né? E se eu pensar em norte e centro-oeste, eu tenho características bem diferentes ali em relação à expressão cultural de cada uma dessas regiões. Certo? Aí nós vamos ter ali, das comunidades tradicionais, relembrando, os seringueiros, né? Que são as famílias que moram na floresta ali, que tem, inclusive a imagem traz para nós ali, as vilas que se formam próximo dos rios, justamente para a extração do látex, que é a matéria-prima ali retirada das seringueiras, né? E o lugar onde eles vivem ali, a gente chama de colocação. Certo? Os peconheiros, que são os que extraem ali o açaí, então retiram lá os cachos das palmeiras, né? Para que seja produzido, então, e consumido. E é a principal atividade econômica ali de muitas famílias da região. Temos também, agora no centro-oeste, os pantaneiros, diferente do norte, né? Nós vamos ter os pantaneiros que estão presentes no centro-oeste e que não estão presentes na região norte ali. Ali a professora esqueceu de mudar e deixei a região norte, mas estamos falando do centro-oeste em relação aos pantaneiros, que tem características específicas relacionadas com a criação de animais. E naquela ideia lá, lembram de vazante, cheia dos rios? Período de cheia, então eles têm que recolher, têm que mudar o gado nas chamadas comitivas. É uma característica bem específica ali da região do Pantanal. Também vamos ter, entre as comunidades tradicionais específicas da região centro-oeste, os retireiros do Araguaia ali, que tem como principal atividade também o pastoreio de gado, mas lá daí no rio Araguaia, já próximo da região norte, tá? Nas várzeas do rio. Comunidades quilombolas que nós vamos ter, tanto no norte quanto no centro-oeste, então eu trouxe o mapa ali que mostra para nós quantas comunidades eu tenho, né, presentes ali nas duas regiões, então é uma característica de semelhança entre as duas regiões, tá? As comunidades quilombolas. No Pará, por exemplo, temos 52 comunidades que já são tituladas, no Mato Grosso ali 69, só para exemplificar para vocês. Outra que nós temos, tanto no norte quanto no centro-oeste, são as comunidades tradicionais dos povos indígenas, e que o mapa vai mostrar para nós justamente onde está a maior concentração de terras indígenas, tanto aqui na porção mais norte do centro-oeste, como na região norte, ok? E aí, por fim, ali nós vamos ter, presentes também no norte e no centro-oeste, então são semelhanças das duas regiões, os povos ribeirinhos, né, que vivem na margem dos rios e que desenvolvem suas atividades relacionadas ali com o rio, o deslocamento, a forma da construção das casas está relacionada com a presença dos rios, tanto no norte quanto no centro-oeste, ok? E atividadezinha lá então? O que eu quero que vocês façam? Um pequeno texto mostrando ali a importância das comunidades tradicionais, tanto para o norte quanto para o centro-oeste, com características, semelhanças, diferenças entre as duas regiões e a gente já volta para corrigir. O que eu quero que vocês façam? 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 O que vocês façam?